E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que é um pouco diferente do que a gente está acostumado a falar no canal, mas eu acredito que seja do interesse dos senhores, até porque se você clicou nesse vídeo, provavelmente é do seu interesse, certo? Hoje eu vou falar um pouco sobre o flop da NVIDIA, opiniões de diferentes criadores de conteúdo que eu respeito muito aqui na plataforma, que eu acredito que sejam boas referências para quem realmente não entende nada de hardware, sabe? Eu mesmo como uma pessoa que sou um autodidata em hardware, eu recomendo muito esses canais, porque são canais que de certa forma moldaram a minha opinião ao longo dos anos em relação a hardware, junto com vários outros canais, mas foram os canais que com o passar dos anos eu vi que tinham mais rigor naquilo que eles falavam, realmente propriedade naquilo que eles falavam, que vocês devem estar vendo aí na thumb, é o PC Facts e o Faster Benchmarker, que voltou ao YouTube, a produção de conteúdo de hardware recentemente, e cara, eu estou realmente muito feliz com o retorno do Faster, porque ele é um dos caras mais bravos, um dos caras que mais esbanjou conhecimento na época, quem pegou a época do Faster, quem acompanhou o canal dele na época deve lembrar, compartilhou o conhecimento com a gente, corrigiu cagadas de vários youtubers que faziam besteira com hardware, e ele é um baita de um benchmarker, porque ele já chegou até a ser campeão no hardware bot de overclock mundial, então, ele realmente é um cara que você tem que ouvir o que ele tem para falar, porque ele tem muita experiência e muito conhecimento técnico mesmo, sabe? Então são os canais que eu recomendo, e por incrível que pareça, esses dois canais têm opiniões completamente divergentes acerca da série 4000 da Nvidia, né? E eu vou explicar um pouco como essas visões, de certa forma, elas estão muito mais para uma complementaridade em diferentes aspectos, né? do que eles estão falando, mais do que uma brutal divergência, e fiz uma síntese usando também o meu conhecimento em ciência econômica, porque, afinal, este é um canal sobre economia, então eu vou fazer uma análise puramente positiva, né? Não vou fazer críticas ou, talvez, recomendações com base na análise que eu fiz em cima disso, tá? Mas, enfim, no PC Facts ele falou algumas coisas que eu concordo, e que eu também compartilhava da opinião, que a AI ajudou bastante na receita da Nvidia, né? Porque você vê que os preços das ações, só no último semestre, né? Do NVDC 34, ele é mais que duplicou o preço por ação. Aqui em reais, ele foi aqui, ó, no dezembro de 2022, lá de 18 e 13 reais para agora, no momento que eu estou olhando a cotação, 45,38 reais, tá? E tudo isso só com base no último semestre, não foi nem no último ano, tá certo? Foi em dezembro do ano passado, para agora que a gente está em julho desse ano, né? Em julho não, é... A gente está em julho agora, qual que é o mês que a gente está agora? Eu acho que é julho. É, em julho desse ano. Mas, enfim, só no primeiro semestre, sabe? Então, realmente, foi um crescimento avassalador da Nvidia no mercado de ações. Muitas pessoas compraram os papéis da Nvidia, justamente porque a Nvidia está inovando no mercado de inteligência artificial. Então, se as EIs não estiverem ajudando na receita da Nvidia, eu não sei o que está. E a Nvidia também, com a queda na taxa de mineração por placa de vídeo, né? Porque a China tinha proibido, mais uma vez, a mineração usando placas de vídeo também, outras atualizações. Acho que na rede Ethereum, se não me falha a memória. Mas, enfim, a mineração com placas de vídeo, ela foi reduzida brutalmente no último ano. E isso também arrefeceu o mercado de placas de vídeo. E esse arrefecimento no mercado de placas de vídeo, naturalmente, iria diminuir o volume de vendas, e iria diminuir a quantidade demandada nas placas de vídeo, não só da Nvidia, como também diminuíram brutalmente as da AMD. De modo que o mercado de games em si não absorveria toda essa quantidade de placas de vídeo sem uma diminuição dos preços. E, por outro lado, também o PC Facts já mostrou que, proporcionalmente à redução da litografia dos chips gráficos, e com a queda brutal nos insumos, no que tem já as DRAMs que são utilizadas, GDDR6, para a construção das placas de vídeo da Nvidia, não há justificativa para que os preços se mantenham altos com base nos custos de produção. Até porque, em última análise, o que vai determinar o preço é a demanda absorver ou não aquele preço. Realmente ter disposição a pagar ou não aquilo. Tanto é que já houveram várias reduções de preço da Nvidia justamente pela demanda não absorver esse preço alto das placas de vídeo. Mas a Nvidia esperava isso, né? E, claro, como nós sabemos que a receita de uma empresa nada mais é do que o produto entre o preço e a quantidade, eles esperavam que, com a queda no volume de vendas, eles fossem compensar com o aumento da receita média. E, por isso, mantiveram os preços altos e até aumentaram, inclusive, os preços das placas de vídeo. Então, essa é a estratégia da Nvidia. Agora, você deve pensar o seguinte, né? Eu estou fazendo uma análise aqui de teoria da firma e tudo mais, mas o que mais está envolvido nisso? Por exemplo, a AMD. A AMD não foi lá e diminuiu o preço para fazer uma competição brutal com a Nvidia, oferecendo uma qualidade similar a um preço muito mais acessível. Por que a AMD não fez isso, meus amigos? É impressionante. Porque tem uma lei nos Estados Unidos, que é a lei antitruste. Isso seria categorizado como uma prática de dumping, já que a Nvidia está mantendo o preço muito alto. E seria uma prática de competição predatória. Isso é porque, nas teorias econômicas da academia convencional, não se considera, tal como na escola austríaca, a competição como um processo de rivalidade, mas um estado estacionário de equilíbrio, na qual nenhum indivíduo ou firma tem influência no preço. Entende? Não tem um questionamento de preços que vai, em última análise, compatibilizar as demandas com as disposições de venda, os preços de reserva. Por conta disso, por não entender a demanda como... A demanda não, o mercado como um processo de rivalidade para tomar market share das outras empresas, a lei antitruste foi desenhada de uma maneira que realmente não tem sustentabilidade. Não sustenta a competição propriamente dita, né? Mas é anti-competição. Além de sustentar os próprios oligopólios são empresas novas entrantes que poderiam oferecer bens e serviços a um preço muito mais acessível do que as empresas já estabelecidas naquele mercado. Tanto que você vai ver que a produção de chips computacionais, assim, de hardware de maneira geral, mas especialmente de chips, aí eu estou falando no mercado de CPUs e GPUs, nós temos dois duopólios, né? Que é NVIDIA e AMD, e AMD Intel, e antigamente era ATI e NVIDIA. Então a gente tem esses problemas, né? E lógico que a AMD também não é tão, não tem tantas variedades em vários outros mercados quanto a NVIDIA. Eles só estão no mercado de CPU e GPU, também investiram na fracassada HBM, que é a memória de banda larga que acabou sendo abandonada, já estamos no GDDR6 e por aí vai. Mas perceba que existe uma certa desvantagem da AMD, até porque a AMD, ela não opera em tantos outros mercados e está começando a diversificar mais os seus investimentos agora, né? E uma coisa que é interessante é que a AMD também não fez marketing em nenhum das placas de vídeo da geração nova delas, das RX, certo? Isso daí é uma coisa interessante, né? Porque se você parar pra pensar, é uma coisa necessária, principalmente quando a sua concorrente está fazendo um marketing pesado das suas placas de vídeo nova e os criadores de conteúdo meteram pau nessa placa de vídeo. Além disso, a RTX 4080, ela foi feita um downgrade na linha dela, que ela era pra ser a 4080, era pra ser a linha 80, e depois ela passou a ser vendida como a linha 70Ti antes mesmo do lançamento, porque o ganho de performance estava aquém do esperado em relação à linha 80 da geração anterior, tá? Inclusive foi uma das coisas que o Fester chegou a elogiar foi justamente o ganho de desempenho da 70Ti dessa geração em relação à geração 30, a geração imediatamente anterior. Então veja, o Fester não está errado quando ele fala, por exemplo, que quando ele faz os benchmarks dele, existiu um ganho de desempenho quase desprezível na 6060Ti da série 40, que foi assim 5%, uma taxa desconsiderável, estatisticamente, em torno de 36% da 70Ti foi um ganho considerável, 33% na 80 também, um ganho mais ou menos na mesma taxa, e 80% na Taita, da 4090 para a 3090, também foi um ganho estarrecedor até porque a 3090 é uma puta placa, realmente. E ele considera um sucesso em termos de ganho de desempenho com exceção da linha 70, que no máximo que você tem de ganho é que você pode ativar um DLSS no Cyberpunk, sei lá. Enfim, ele considera um sucesso em termos de ganho de desempenho, em alguns aspectos, realmente foi, não foi 100% da linha, mas foi, foi, a gente diria, vai, dois terços da linha, e o PCFact, usou um fracasso em termos de venda, e ele também está correto, porque o nível de demanda da NVIDIA abaixou muito, certo? apesar do nível de receita se manter alto com o aumento da receita média e com a sustentação feita pela diversificação da NVIDIA com o investimento no mercado de AI, especialmente de carros automotivos, no fim, cada um tem um ponto de razão, mas o que importa é que o consumidor vai perder com essa regulamentação, ele perde já, porque essa é a regulamentação antiga, a regulamentação americana, e é necessário a gente manter o nível de demanda abaixo para derrubar os preços, e o Brasil também existe a taxa de importação, taxa sobre produto industrializado e por aí vai, mas enfim, o mercado de usados também nosso é bem caro, então assim, é muito complicado, então é realmente uma coisa que é de se esperar para ver se os preços vão abaixar, mas também com esse descompasso dentro da própria política fiscal e em relação à política monetária também, porque na parte fiscal quer se aumentar o gasto, mas manter tributação alta, tributar mais vezes mais coisas e manter uma política monetária contra acionista para tentar segurar a corda, mas veja que essa política de manter gastos altos ela não é sustentável e ela só vai levar a uma deterioração da cadeia de produção, tá? Então, isso em última análise a longo prazo desvaloriza a moeda, mesmo tendo essas medidas de contrabalanceamento para refrear o aumento da inflação e Deus sabe o que vai acontecer aí com o ano que vem o Campos Neto saindo da presidência do Banco Central e o pessoal nomeando um ministro heterodoxo. Então, realmente, a coisa está feia, não é animador mesmo o mercado de hardware, mas em relação às placas de vídeo, tudo que eu posso fazer, tudo que eu posso dizer para vocês é realmente como demandantes não absorver até preços que vocês julguem aceitáveis pagar numa placa de vídeo, tá certo? Então, acho que é isso, não sei se tem muito mais coisa para falar em relação a isso, fora que o marketing da AMD é uma merda e que a NVIDIA realmente está nadando em cima dessas idiosincrasias da economia americana, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, não deixem de dar like nesse vídeo se vocês gostam de mais conteúdo em relação a hardware, eu realmente sempre fui bem nerdão de hardware, né? Eu nunca fui um bom cientista da computação na faculdade do BCC, mas tem uma coisa, a única matéria que eu fui bem foi arquitetura de computadores e engenharia da computação, porque envolvia hardware, por mais que tinha algumas coisas chatinhas, então foi a única que eu passei sem muita dificuldade, né? Mas, enfim, é realmente uma paixão que eu tenho hardware e eu estou voltando a pesquisar o mercado, eu estou lendo o livro do Morimoto, que é o guia do hardware, muita coisa que eu já sei, mas muita coisa que eu aprendi, algumas tecnicalidades, evolução e tudo mais, e eu acredito que estando mais inteirado do mercado, né? Eu consiga fazer análise ainda mais precisa tais como a análise que eu fiz agora, tá certo? Enfim, espero que vocês tenham gostado, né? Mesmo, mesmo, mesmo aladinha de sempre, Like, favorito, que é das antigas do YouTube, né? Like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e nos vemos nos próximos vídeos e cuidado com o desenvolvimentismo calvo, ele pode acabar com o valor da sua moeda e com o cabelo na sua cabeça. Forte abraço!